Música A Câmara Municipal de Campo Grande, em parceria com a Prefeitura, promoveu campanha de vacinação contra a gripe influenza. A iniciativa foi aberta para toda a população com o objetivo de proporcionar um local acessível para que a sociedade possa tomar a vacina. Eu fico muito feliz, a CESAL, a Secretaria de Saúde, junto com a Câmara Municipal, fazendo esse ato super importante para os servidores da Câmara Municipal e todos os cidadãos de Campo Grande também. Eu acho isso super importante, é um alerta, tem que tomar vacina para pelo menos um ano você estar imune de doenças gripais. A CESAL, estando junto com a Câmara, trazendo a sua equipe técnica para fazer a vacinação, possibilita chegar mais perto do cidadão. E hoje, a vacinação que está sendo feita aqui na Câmara e em vários outros lugares da cidade, facilita ampliar a cobertura vacinal. Muitas vezes, quem trabalha aqui não tem tempo de ir a uma unidade de saúde, ou acredita que vai demorar, ou não tem o horário de trabalho. A gente sabe muitas vezes que precisa de um horário alternativo e vindo até a Câmara possibilita aí tanto a vacinação dos funcionários e dos visitantes aqui que vieram hoje na Câmara de Vereadores. A parceria entre o Poder Executivo e o Legislativo ocorreu em decorrência da baixa procura da população pela vacina. Espero que seja a primeira de uma série de inúmeras ações de busca ativa atrás do cidadão que não se vacinou. Apesar da CESAL ter mais de 74 unidades de vacinação básicas, distribuída nas sete regiões, nós não estamos atingindo a meta. A busca ativa, essa é a maior razão, tentar minimizar essa doença que mata, que é a gripe. Estamos entrando no período de frio, meses de junho, julho e agosto, onde a gente tem a maior incidência de mortalidade e morbidade da doença. Então, nada como voltar para a Câmara Municipal uma parceria entre a Prefeitura de Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes e o nosso presidente Carlão, que prontamente abriu as portas. Nós estamos desde a época da pandemia ajudando a CESAL na questão da vacinação. Nós já emprestamos vários carros aqui na Câmara para vacinar os acamados. E nesse momento agora que surgiu essa nova campanha, a Câmara abriu as portas para vacinar não só os funcionários, como também as pessoas que aqui visitam e toda a sociedade. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E a vacinação é prevenção e a Câmara não pode abrir mão.